Bora dobrar essa camiseta aqui pra quando eu for... Não, peraí, tá errado. É... Vou dobrar aqui porque quando eu for viajar... Não, tá errado. Pra amarrotar tudo eu não vou conseguir dobrar. Vou dobrar aqui pra quando eu... Ah, cacete que eu não sei dobrar porcaria de uma camiseta. Caramba! Já passou por isso? Já passou por isso também? De não saber dobrar uma roupa? Aquelas pra ficar igual de shopping que vem da loja bonitinha, certinha? Fui na China, voltei. E trouxe a solução para os nossos problemas. Um dobrador de camiseta. Já viu? Eu nunca vi. Vamos ver? Bora fazer um box da nossa dobradeira oficial de camisetas. Chamada Clink. Dobrador de camisetas Clink. Pô, não veio nem no manualzinho. Dobrador camisetas M. Ah, então se eu for... Deixa eu ver uma G. Não vai. Se eu for gordo, não dá. Porque minha consaio não cabe aqui. Foi com você. Foi com você. Galera, não tem muito o que mostrar. Só... Não veio o manualzinho. Vem nada. Agora é nós por nós. Tem que ver. Sem especialização, sem faculdade, sem nada. Aqui? Não, né? Porque como se vai tirar a camiseta depois? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos ver se é assim. Não, também não. Ou pode ser, peraí. E se for só para empurrar? Fui. Fui. E só fazer assim, ó. Não. Acho que não. Eu vou estudar e já volto. Fui ali ter uma aula com os chineses, meus parceiros, de como dobrar a camiseta. Mentira, foi no TikTok. Em 30 segundos eu ouvi como funciona. É o seguinte. Realmente, essa camiseta, ela é um pouco maior. Ponto negativo. Vamos lá. Colocou aqui, ó. Deu uma centralizada. Certo? O peito, a estampa pro produto. Vamos já dar uma adiantada aqui, colocando as mangas. Aqui, pela camiseta ser maior. E aqui a gente vem guiando aqui, ó. Eu tenho que vir guiando porque a camiseta é grande. Ó, soltou já. Puf, já veio. Igualzinho do outro lado. Vambora. Aí vem. Puf. Soltou. No que soltou, o cachorro só vinha aqui. Opa. E pau. Pronto. Ficou fininho, né? Mas eu acho que é por causa daqui do... Por ser menor, eu não me atendei que tinha tamanho. Ponto negativo. Porque você tem que comprar, então, um G. Um P, um GG. Mas, ó. Com um pouquinho de prática, funciona. Funciona. Só que... Meu, ó o tempo que a gente perdeu pra dobrar. Eu acho, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que se a gente só vir aqui e fazer isso aqui e fazer isso aqui, não sei se dá no mesmo, mas pra mim já basta. Aí eu dou uma enroladinha aqui, ó, pra caber na bolsa. Vou fazer aquela viagem na praia de mochilinha. Pronto. Tá pronto. Não precisa pagar. Dezoito reais. Dezoito. Dezessete e noventa. Vendedor nacional chegou em uma semana. Legal. Me chamou atenção. Nos vídeos fica tudo ó. Você olha uma ediçãozinha de um minuto. Cara, é top. Eu preciso desse produto. Não, você não precisa, cara. Não precisa mesmo. Você pega a mesma camiseta sua e dobra cinco vezes que você já vai pegar uma manha. Você não precisa disso. Beleza, galera? Então era isso que eu queria mostrar. Tá? Achei interessante. Quis trazer pra vocês. Link do produto na descrição, como sempre. Beleza? Se possível, deixa o joinha. Compartilha aí com o seu amigo dobrador de camiseta. E se tiver alguma sugestão, tá na dúvida de comprar um produto, mas não sabe se presta, escreve aí, comenta aí. Eu compro, eu trago, eu testo. Beleza, galera? Obrigadão. Até semana que vem.